Fala pessoal, vamos repercutir aqui uma lambança na arbitragem, mais um jogo do Campeonato Brasileiro e mais um jogo do São Paulo, o VAR do VAR. Uma novidade triste, lamentável, provocada, promovida mais uma vez pelas péssimas arbitragens no futebol brasileiro. É curioso que aconteça e mais um jogo do São Paulo. Até hoje estamos esperando a imagem daquele gol que foi dado ao Brenner no jogo contra o Goiás, naquela cabeçada que até agora a gente não sabe se a bola entrou ou não na defesa do Tadeu, vitória do São Paulo por 2x1. E agora acontece um lance bizonho e mais um jogo do São Paulo na arbitragem lamentável de Wagner do Lascimento Magalhães. Vamos explicar o lance, você viu aí na capa, e a gente vai botar a imagem aqui, óbvio, para você ver. Tudo aconteceu aos 16 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava empatado por 1x1 entre São Paulo e Ceará no Castelão. O Reinaldo dá um chute, a bola desvia num jogador do Ceará e encontra o Pablo em impedimento. A bola volta para o Luciano que chuta para a defesa do Richard. E aí o Pablo, em posição legal, chuta para o gol. O Bandeirinha, ele aponta impedimento do Pablo no primeiro lance. Lembra quando eu falei do chute do Reinaldo? Você vê aí a imagem, né? No chute do Reinaldo, o Pablo está em impedimento. Ou seja, o lance continua, não é um novo lance e ele está em impedimento. Portanto, gol. Facilmente, aliás, a identificação é muito fácil, né? De que é um gol para ser anulado. Não precisa de VAR isso aí, né? Tanto que o Bandeirinha, ele faz a marcação correta no campo. A turma do VAR olha e fala, não, gol legal. E o Wagner do Lascimento Magalhães dá o gol. De forma escandalosa até. O lance tem prosseguimento, ou seja, com o Ceará dando a saída no meio de campo. E aí o árbitro para o lance e fala, não, peraí. E aí recebe a instrução do VAR de que não. Vamos dar uma olhada, a gente tem uma olhada aqui antes. Repare que no lance em que toca para o gol, o Pablo está em posição legal, mas no lance anterior ele está em impedimento. E aí eles veem o lance anterior e falam, não, anula o gol, está em impedimento. É escandaloso, aliás. Será que eles foram alertados pela transmissão do Premier, do pay-per-view do Campeonato Brasileiro? O comentarista de arbitragem, Sálvio Fagundes Filho, disse na transmissão que o gol era ilegal. Será que eles ouviram e viram a imagem anterior e foram alertados, entre aspas, pela transmissão da televisão? Ora, o VAR foi implementado no futebol para evitar justamente erros gravíssimos, como esse. Erro de ciência exata, né? Ou seja, o jogador está à frente e o lance de impedimento, pronto, acabou. Não tem nenhum tipo de subjetividade aí. A equipe que analisava o VAR, ela simplesmente ignorou o lance. Ela vê o segundo lance do Pablo, em que ele chuta para o gol, defendido pelo Richard. É um absurdo. É bizonho. E aí o diretor executivo de futebol do São Paulo, o Raí, disse que vai pedir a anulação do jogo. Por quê? Porque o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães não poderia ter feito uma segunda interrupção a partir do momento em que a bola rolou. Quando o campeonato está assim, pode acontecer isso no tapetão, esse jogo pode ser anulado por conta de uma lambança sem precedentes na Operação Luvar, na arbitragem mundial. É uma coisa escandalosa essa que está acontecendo, né? No campo, o resultado foi de 1 a 1. São Paulo, nos primeiros 22 minutos, finalizou sete vezes contra a meta defendida pelo Richard. Fez o gol aos 10 minutos, numa cabeçada do Diego Costa. Com aquele resultado, estava assumindo a liderança, provisoriamente, ali, do Campeonato Brasileiro, com dois jogos ainda a fazer contra Botafogo e Goiás. E aí, no segundo tempo, depois dos 33 minutos do primeiro tempo, só deu o Ceará. O Ceará até com um jogo reativo, com menos posse de bola, né? Ficou ali na casa dos 70% a posse de bola, o índice de posse de bola do São Paulo. A gente já imaginava isso, né? Um São Paulo propondo muito mais o jogo. O São Paulo tem o quarto maior índice de posse de bola dentre os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A. E o Ceará é só o penúltimo, né? Nessa lista de 20 clubes é o 19º. Mas o Ceará se propôs a fazer exatamente isso. Jogando em bola longa, até os 30 minutos do primeiro tempo, eram 23 bolas longas do Ceará. Isso limitou a fazer cruzamentos. Só que a defesa do São Paulo foi muito mal. Principalmente nas abordagens defensivas a esse segundo tipo de jogada. Cruzamentos, né? Os dois laterais muito mal na marcação. O Juan Fran pelo lado direito e o Reinaldo pelo lado esquerdo. Então o Ceará teve como fazer vários cruzamentos. E no cruzamento, aliás, que nasce o gol do Ceará logo no primeiro minuto da segunda etapa. O Thiago Volpe, embora o São Paulo tenha finalizado mais, apenas quatro bolas foram na direção do goleiro Richard. Ele fez quatro defesas. Em contrapartida, o Thiago Volpe, goleiro do São Paulo, fez seis. Ou seja, o São Paulo com mais posse de bola chutou menos na direção do gol do que o Ceará. O Thiago Volpe foi uma das principais figuras em campo. Aliás, ele fez duas defesas ali no primeiro tempo. Um chute a queima-roupa do Lima no rebote o Samuel Xavier. Em que ele foi muito bem. Se não fosse pelo Thiago Volpe, acho que o São Paulo teria perdido para o Ceará. Fato é que o São Paulo poderia abrir nove pontos em relação ao segundo colocado. E agora, no máximo, pode abrir cinco. É uma situação que se desenhava o São Paulo. Enfrentando times da parte de baixo da tabela nesses confrontos. Ele teve nada no momento. O São Paulo chegou a ter quatro jogos a menos do que o Flamengo. O Flamengo ganhou do Curitiba na sexta. Perdão, no sábado à noite. Assumindo provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo empatou no dia seguinte contra o Vasco. Jogando muito mal também contra uma equipe que teve menos a posse de bola. Ou seja, fica claro que o São Paulo tem dificuldade contra adversários que jogam dessa forma. Se fechando e propondo mais o jogo por meio do contra-ataque. E deixando a bola com o São Paulo. O São Paulo não consegue abrir as defesas adversárias. Depois o São Paulo perde mais dois pontos contra o Ceará. Os dois outros jogos, o Ceará que estava ali na última posição antes da zona do rebaixamento. Antes de o jogo começar. E os próximos jogos são contra Goiás e Botafogo. Botafogo que perdeu para o Atlético Mineiro. Dois times em situações desesperadoras. Então será que o São Paulo vai conseguir esses seis pontos? Eu não sei. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. O São Paulo já teve enorme dificuldade contra o Goiás no jogo do retorno no Morumbi. O jogo que o São Paulo deve na primeira rodada do primeiro turno. O jogo que não aconteceu em Goiânia. Pois essa é a situação do Campeonato Brasileiro. E de arbitragem lamentável no Campeonato Brasileiro. Gente, estamos todos tocados ainda pela morte desse cara aqui. Diego Armando Maradona. Essa camisa inclusive é uma homenagem a ele. A maior narração para mim da história da empresa esportiva. Está aqui transcrita nessa camiseta. A narração do gol chamado de Barrilhete Cósmico. Do Maradona em que ele dribla meio time na Inglaterra. O segundo gol na vitória por 2x1 sobre a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986. Narração de Vitor Hugo Morales. Procurem aí no YouTube. É a maior narração sem dúvida nenhuma. Pelo menos na minha opinião. Sem dúvida nenhuma na minha opinião. É claro que pode haver discordância. Mas para mim é a grande narração de todos os tempos. Seja do rádio ou da televisão de um gol. Beleza pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.